Fala, torcida do Fogão! Fala, galera! Boa tarde pra todo mundo, sejam todos muito bem-vindos ao canal do Anderson Mota. Vamos falar do Botafogo de futebol e regata. Vamos falar de um jogador que tá vivendo o melhor momento da sua carreira. Luiz Henrique. Fui convocado pra seleção brasileira. Pô, cara, você pega os vídeos do Botafogo, né? A alegria de todo, não elenco, de todos que trabalham no Botafogo com a convocação do Luiz Henrique. Qual é a importância dessa convocação do Luiz Henrique, não só para o jogador, mas para o Botafogo? Qual seria essa importância? Ele se emociona, fala do pai dele, né? Eu acho que, cara, há muito tempo eu não fico tão feliz com uma convocação do jogador do Botafogo, tá? E tem outra. Luiz Henrique vibra com a convocação para a seleção brasileira, tranquiliza que não tem lesão e não pensa em Europa. Quero ganhar títulos pelo Botafogo. Será que nós teremos o Luiz Henrique ano que vem também? E, ó, treinou normalmente e está à disposição para o jogo contra o Bahia. Pessoal, fogão no Mundial de Clubes, no Super Mundial de Clubes também. Qual é a possibilidade, qual é a chance do Botafogo estar no Super Mundial de Clubes ano que vem nos Estados Unidos? Nós vamos falar isso tudo agora aqui no canal do Anderson Mota. O canal do Anderson Mota é aqui que a gente se encontra. E aí Vamos lá. Meus amigos, muito obrigado pela moral, muito obrigado pelo carinho. Se inscrevam no canal. Me ajudem a chegarmos aos 60 mil inscritos. Deixe teu like, deixe teu joinha. É através do teu like que mais botafoguenses conhecem aqui o conteúdo do canal do Anderson Mota. Galerinha, uma novidade para vocês. Agora, o canal do Anderson Mota também tem um novo parceiro. É a casa de apostas 1xbet. Sim, 1xbet, uma das maiores casas de apostas do mundo. Beleza? Faça o seguinte. Gosta de brincar? Gosta de fazer aquela apostinha? Tem um link aqui na descrição e na mensagem fixada. Você vai se cadastrar. O cadastro é rápido, fácil, sem burocracia. Você tem o cupom promocional. O cupom é Anderson Mota. No lugar que está escrito cupom promocional, você vai colocar Anderson Mota. E aí, o que você tem de benefício? Dobra o seu primeiro depósito. O seu primeiro depósito, ele dobra. Se você colocar R$50,00, vira R$100,00. Se você colocar R$500,00, vira R$1.000,00. Se você colocar até R$1.200,00, vira R$2.400,00. E aí você começa a brincar. Palpite de hoje não, mas desse final de semana. Lógico, né? Bahia e Botafogo, sábado, 4 horas da tarde, lá na Arena Fonte Nova. Está pagando a ode nesse momento. Bahia, 2.32. Empate, 3.34. E vitória do Fogão, 3.1. Aproveita. Se cadastra, coloca o cupom promocional Anderson Mota. Já dobra o seu primeiro depósito e já faz uma fezinha no nosso fogão. Beleza? Um x-bet. Tamo junto. Vamos lá, galera. Olha aqui. Primeiramente, fala sobre isso daqui. Botafogo e mais cinco clubes brigam pela última vaga no Super Mundial da FIFA. O Super Mundial de Clubes, que será organizado pela FIFA e também será organizado pela FIFA e realizado nos Estados Unidos, conta com 32 equipes em 2025. Tem uma vaga em aberto para a América do Sul e o Botafogo está no páreo. Precisamos ser campeão da Libertadores para ser classificado. Além do Botafogo, há cinco clubes na disputa. Atlético Mineiro, São Paulo, Colo Colo do Chile e o Penharol do Uruguai, que são os times que ainda não garantiram. Flamengo já está lá, River Plate já está lá, Palmeiras foi desclassificado, Fluminense já está lá. Só garantem vaga com o título. Esse time foi falado só sendo campeão. Enquanto o Olímpia do Paraguai, olha aí, Olímpia do Paraguai, se classifica se Flamengo, Fluminense ou River forem campeões. O novo Mundial será realizado no dia 15 de junho ao dia 13 de julho e já tem 30 classificados. Então, o Botafogo sendo campeão da Libertadores, ele garante duas vagas para o Mundial de Clubes no final do ano, tá? E aí, Real Madrid, pode esperar, tá? Pô. E também garante a vaga para o Super Mundial de Clubes. Alô, de um texto! Vão participar? Bora! Seguinte, amigos. Luiz Henrique vibra com convocação para a seleção. Tranquiliza que não tem lesão e não pensa em Europa. Quero ganhar títulos para o Botafogo. Convocado para a seleção brasileira nesta sexta, Luiz Henrique deu entrevista ao programa Seleção EsporteV. O atacante do Botafogo garantiu não ter lesão, apesar de ter sido substituído contra o Palmeiras. E celebrou ter sido chamado por Dorival e destacou a ambição de títulos do Botafogo sem pensar em Europa. Situação Física, ele responde. Não foi lesão. Foi só uma dorzinha que tenho nas duas panturrilhas. Mas está tudo tranquilo. Já posso estar apto para o próximo jogo. O homem quer jogar, rapaz. Jogar no Brasil. Minha volta para o Brasil deu mais visibilidade para a seleção brasileira no Botafogo. Estou muito bem. Jogando muito bem. Estou todo mundo me olhando. Dorival, Europa. Deu mais visibilidade aqui no Brasil. Opções na ponta. Enxergo muito isso no Brasil. Isso é importante. Porque no Brasil tem muitos jogadores bons de pontas. Tem eu, Savinho, Estevam. Muito cara bom. Está sempre em evidência olhando para os atacantes. Mas isso enxergo assim. Somos jogadores de habilidade, de velocidade, de ir para dentro. Por isso que está muito em evidência. Mudança no Botafogo do meio para a ponta. Foi naturalmente. Mas partiu de mim no decorrer dos jogos. Me sinto melhor ali jogando pela ponta. Não que eu não saiba jogar por dentro. Nos jogos e treinos vinha correndo mais pela direita. Por isso que deu certo. Já falei para o Arthur que me sinto mais confortável. As lesões também me ajudaram a jogar mais pela direita. Foi o que eu falei. O Arthur Jorge demorou a encaixar o Luiz Henrique no time. Mas partiu do Luiz Henrique. Ele deve ter chegado para o Arthur e falou. Arthur, não me sinta à vontade jogando no meio. Me coloca ali de ponta à direita. Deu tudo certo. Planos de Europa. Tenho o sonho, sim, de voltar ao futebol europeu. Mas posso fazer minha vida também no Brasil. Não penso muito agora em Europa. Em estar lá. Ganhar dinheiro. Aqui no Brasil também tem isso. Posso me destacar no Botafogo como estou me destacando. Quero fazer minha carreira no Botafogo. Caraca. Ganhar títulos para o Botafogo. Que merece muito. Por isso, não penso tanto em estar fora. Rapaz, está aí. Vai ficar seis meses. Vai ser o quê? É, rapaz. Quem sabe o Luiz Henrique não fica mais um ano no Botafogo. Pô, Luiz Henrique, volta para a Europa em 2026, irmão. É muito novo ainda. Galera, hoje, às 19 horas, live raiz aqui no canal do Anderson Mota. Tá aí, sim. Foco é no Bahia. Beleza? Antes de sair, deixa o teu like, deixa a tua inscrição. Grande abraço. Saudações, alvinegras. E, ó, fui! Tamo junto, galera. Valeu! Tchau. Tchau. Tchau.